Ex-aluno? Não me sinto ex-aluno, porque a Rio Branco nunca saiu de mim. É, a gente brinca que a gente nunca é um ex-aluno da Rio Branco, que é algo que fica pra sempre. Que eu conheci as melhores pessoas, levo elas comigo até hoje. Aqui eu acho que eu me formei como homem, porque eu entrei um menino e saí um grande profissional pro mercado. Meu nome é Ivan Balesteiros, mas eu posso dizer que meu nome é Ivan Rio Branco Balesteiros. Vestibular 2018, Faculdades Integradas Rio Branco. Vestibular 2018, Faculdades Integradas Rio Branco.